É, meu Deus, é, é, me fazem isso. Com o valor com o Ivaristo Molasa, passado um ano das eleições, como é que o país está? Vamos, vou pedir que faças análise por setores, um ano depois como é que está o setor econômico? Boa tarde, bem, eu tenho, não é necessariamente alguma dificuldade, mas tenho uma propensão sempre muito grande para avaliar as coisas de forma agregada, porque um país como o nosso, por conta de uma série de contingências, tem a particularidade de ter tudo intrincado, ter tudo interligado, os fatores políticos interferem nos fatores económicos e vice-versa, os fatores económicos interferem nos fatores sociais, digo, ponto de vista do desenvolvimento, digamos assim, e eu tenho, de facto, essa dificuldade, eu prefiro sempre interligar as questões. Mas vamos lá tentar resumir as questões da forma como tu as colocas. Pronto, ponto de vista económico, obviamente, houve uma degradação significativa dos indicadores macroeconómicos, desde logo, aquilo que nós estamos a projetar, por exemplo, para este ano, já que estamos a fazer contas de 2022 para 2023, nós começamos o ano de 2023 com projeções mais otimistas, ponto de vista do crescimento económico, por exemplo, as projeções apontavam com algumas variações, umas a colocarem perto dos 3%, outras acima dos 3%, outras mais, outras menos otimistas, mas nós temos agora, o governo ainda não fez, penso eu, um pronunciamento claro a esse respeito, mas as principais agências internacionais já começaram a reavaliar as projeções do crescimento económico deste ano, praticamente estão a colocar a economia outra vez praticamente estagnada, a quem já diga que provavelmente teremos crescimento abaixo de 1%. Referiste aqui na tua introdução o tema da inflação, nós temos visto, vimos como é que os preços dispararam significativamente de 2022, repara que esta trajetória do aumento dos preços começa pouco depois das eleições, portanto não foi propriamente uma situação muito distanciada do termo de processo eleitoral, e de lá para cá o que nós temos estado a assistir, uma degradação continuada, por fatores variados, que têm estado a influenciar naturalmente a situação, nomeadamente a questão cambial, que se tornou ainda muito mais grave, nós fazias aqui as contas a bocado, em três meses nós vimos a desvalorização das principais moedas, da nossa moeda, face às principais moedas de referência, o que conduziu naturalmente a níveis de pobreza muito mais graves do que aqueles em que nos encontrávamos. Tu a bocado, pronto, fazias referência de alguns indicadores, eu não sei se me vais colocar questões específicas relacionadas ao desempenho do setor empresarial público, por exemplo, porque depois também temos que falar de alguma maneira sobre isso, uma vez que nós temos aqui sinais muito claros de que o Estado assumiu responsabilidades que não devia ter assumido, porque acaba por estar a assumir custos, despesas, que não devia ter assumido, quer em termos de capitalização de unidades empresariais, quer em termos de alocação de subsídios, mas, como dizia, o que nós temos em termos de principais indicadores macroeconómicos, nós vamos ter um 2023 pior do que o 2022. Portanto, resumidamente, do ponto de vista económico, nós temos um ano pior, um ano depois das eleições, nós temos uma Angola pior do que aquela que nós tínhamos, pelo menos até a hora das eleições, porque, basta, olha para os indicadores, a todos os níveis, crescimento económico, inflação, com consequência na perda do valor de compra das famílias e etc. Isso significa que naquela altura das eleições foram tomadas medidas, mesmo no sentido de fazer parecer. Sim, sim, houve medidas, isso já está mais do claro, houve medidas que foram tomadas na altura, porque basta nós fazermos uma comparação, por exemplo, em relação aos dinheiros que foram gastos para importação de alimentos, entre 2021 e 2022, tu tens as respostas, não é? E não era viável continuar com essas medidas? Não, não era viável porque não havia recursos para assegurar isso, porque continuar com essas medidas implicava, desde logo, termos capacidade suficiente em termos de recursos, em termos de moeda externa, nomeadamente, para que pudéssemos de alguma maneira andar a subvencionar, passa aqui a expressão, passa aqui o termo, a moeda nacional, não é? Porque, infelizmente, por conta das dificuldades estruturais que nós temos na produção nacional, a moeda nacional continua a estar suportada pela capacidade que a economia tem ou não em termos de moeda estrangeira. Portanto, quanto maior capacidade o Banco Nacional de Angola tem de colocar moeda estrangeira no mercado, naturalmente a moeda nacional equilibra-se, valoriza, aprecia-se. Quando esta capacidade é reduzida drasticamente, tal como temos estado a ver, naturalmente a moeda nacional fica sem o tal suporte, não é? Que a tem mantido nos níveis, pelo menos que nós vimos até 2000 e… pelo menos até relativamente pouco tempo. Portanto, não havendo produção nacional, estando a moeda atralada aos recursos externos, hoje a moeda externa, naturalmente não havia a possibilidade, respondendo diretamente à tua questão, de se prosseguir com estas medidas um bocadinho, sei lá, um bocadinho manipuladoras, digamos assim. Aquilo, em 2022, face às eleições, houve uma preocupação muito centrada na questão eleitoral, só em termos de dinheiros gastos para a importação, se nós olharmos para os números da AGT, houve um crescimento, penso eu, na ordem dos 6, acima dos 100%, porque nós, os gastos com importação de alimentos superaram os 2 mil milhões de dólares, terão ficado para a coisa a volta de 2.8 mil milhões, e tudo isso foi naturalmente por conta da necessidade que havia de baixar preços, porque nós estamos lembrados que no período anterior às eleições havia uma situação também muito difícil, sobretudo do ponto de vista dos preços, do acesso dos seus alimentos. E por altura da campanha, os responsáveis do EMPALA, eu lembro-me até de um pronunciamento do então secretário provincial do EMPALA em Luanda, Bento Bento, a dizer que nós pedimos ao Presidente da República para tudo fazer para baixar os preços, não é? Isto depois aconteceu efetivamente perto das eleições, e o que aconteceu foi basicamente a libertação de recursos que permitiu a importação de alimentos, que de alguma maneira teve alguma consequência na manipulação, digamos assim, dos preços. As eleições acabaram, o objetivo estava cumprido, naturalmente, e tendo a economia sido exposta, não é? A situação a que eu me referi a bocado, com menos capacidade de arrecadação, nomeadamente de moeda externa, e agravada esta situação com a necessidade que houve de começar a atender a determinados compromissos externos que estavam adiados, nomeadamente a questão da dívida com a China, naturalmente ficamos com menos capacidade. E por isso é que não é possível, respondendo diretamente a tua questão, manter aquele quadro, pelo menos, de intervenção que nós vimos por altura das eleições em 2022, no plano económico, claro. No capítulo político, como é que… Bem, do ponto de vista político, é evidente que eu já fiz questão de dizer isso aqui algumas vezes, eu começo a ter a convicção, é evidente que é convicção, naturalmente há sempre alguma margem para alguma dúvida, para opiniões divergentes, mas isso é uma questão de convicção pessoal, que aquelas pessoas que entendiam que o quadro político decorrente de 2022 devia ser desenhado de forma diferente, nomeadamente a questão da ausência da UNITA no Parlamento, eu penso que as pessoas começam agora a perceber qual era a importância que efetivamente havia, apesar de eventualmente a UNITA ter engolido um sapo, mas percebo-se hoje com mais clareza porquê que era importante efetivamente termos uma posição mais forte, mas robusta no Parlamento. Do ponto de vista político, o 2022… Mas tem-se feito sentir essa posição mais… Faz sentir, com certeza, absolutamente. É evidente que há níveis de intervenção que ainda é difícil, nomeadamente a nível, por exemplo, do funcionamento das instituições republicanas, é muito mais difícil, não é? Mas há questões, nomeadamente aquelas que têm que ver com as decisões a nível do Parlamento, em que já se sentem diferenças importantes decorrentes do facto de termos uma oposição mais robusta no Parlamento, não é? Nós podemos ter o poder judicial sujeito ao poder político, como sempre tivemos, mas hoje numa dimensão, e eu até diria numa exposição que ultrapasse os limites da vergonha, não é? Nós podemos ter a polícia, as forças armadas, o que for, de alguma maneira sujeitas ao poder político, mas temos de admitir que do ponto de vista da discussão política a nível do Parlamento, houve aqui uma certa evolução, um certo equilíbrio, e o 2022 tem de ser compreendido assim, as eleições de 2022 não trazem leituras exclusivas para este futuro mais imediato. Eu penso que o 2022, de ponto de vista político, acabou por se transformar num claro divisor de águas do nosso processo político, porque nós tivemos uma política completamente dominada pelo EMPLA, com os dois terços clássicos no Parlamento, a partir do momento em que perde esses dois terços, perde margem de manobra significativa para fazer e desfazer, como bem entendia, em relação a tudo e mais alguma coisa, nomeadamente a questões relacionadas como as matérias constitucionais. Portanto, o 2022, nesse sentido, se transforma num divisor de águas e acaba por ser o começo da reformulação, deste ponto de vista, de uma Angola diferente. Porque os resultados de 2022 mostraram sinais muito evidentes de que nos próximos processos políticos nunca mais teremos dois terços para ninguém, não é? Portanto, aqui veio um claro divisor de águas, não é? Portanto, nós vamos ter um processo… O posicionamento que temos estado a presenciar do EMPLA e com este novo desenho, com este novo paradigma que referes aqui, terá o EMPLA tirado alguma lição? Parece-te a ti que o EMPLA tirou alguma lição pelo comportamento dos próprios camaradas? Bem, do ponto de vista da prática, grosso modo parece que não. Nós podemos ter aí um outro exemplo, eventualmente, que pode ser mencionado, mas naturalmente, do ponto de vista comportamental, sobretudo, mas é evidente que as exceções, neste caso, não fazem regra. Nós não temos estado a ver uma alteração por aí importante do comportamento, quer na forma como o partido se expõe, quer na forma como o partido se comunica, e agora extrapolo partido por governo, exatamente a mesma coisa, portanto, a mesma arrogância, a mesma tendência para o paternalismo, a mesma ansiedade de que continuamos a ser os donos disso tudo, continuamos a ter legitimidade, porque somos os vencedores disto e daquilo, portanto, não há, do ponto de vista substantivo, e no quadro da ação, quer governativa, quer política, não assistimos a alterações por aí, por aí além importantes. Agora, nós temos estado a assistir alguns factos políticos que, naturalmente, vão, de alguma maneira, desgastando o poder instalado e que também forçaram, eu diria, ainda que de forma circunstancial, algumas mudanças na forma, no conteúdo do discurso, não é? Vou dar um exemplo muito prático, quando a UNITA expulitou ou tornou pública esta pretensão de levar a cabo a tal processo de acusação e destituição do Presidente da República, nós pela primeira vez ouvimos os dirigentes do Empalá dizerem, a UNITA tem de esperar que 2027 venha, não é? Para que haja eleições, para vermos como é que as coisas correm. A UNITA tem de esperar pelas eleições, não é? Nós ouvimos de vários dirigentes, nomeadamente secretários provinciais, e até a própria comunicação do birro político, aquela primeira reação do birro político do Empalá dizia, nomeadamente, que a UNITA tem de perceber que a única forma de chegar ao poder é pela via democrática, ou seja, este é um discurso que não era clássico no Empalá, não era uma forma, digamos, civilizada de estar em termos de comunicação, porque o discurso do Empalá foi, aliás, preciso aqui lembrar as icónicas palavras de João Martins em relação, voltando aqui ao processo de 2022, é que dizia que era absolutamente louco alguém que pensasse que o Empalá alguma vez saía de poder, e muito particularmente em 2022. Lembrámos as declarações do próprio presidente do Empalá, que por altura da campanha eleitoral dizia que o Empalá ia conquistar os 20% que havia perdido no processo de 2017, no caso, portanto, houve uma, 2012 e 2017, não é? Eram os 30 pontos percentuais, porque havia, quando se analisava o processo de 2008 para 2022, o que ocorreu, houve uma tendência de uma perda, digamos, média de cerca de pontos percentuais em termos de representatividade parlamentar, e o presidente do Empalá não tinha percebido que o quadro efetivamente tinha mudado, o Empalá no seu conjunto, e o discurso da campanha era que vamos recuperar os 20%, que eram os 30 pontos percentuais, e os resultados foram tal choque que deve ter provocado, e aí algumas dores de barriga, algumas dores de cabeça, e talvez algumas, alguns termoliques, porque não? Por isso é que eu digo que o 2022, de ponto de vista político, é um ano que de facto vai marcar a história de Angola, vai ser uma espécie de um antes e um depois, porque é um conjunto de processos que começam a ser possíveis a partir daí. É verdade que as instituições, de grosso modo, continuam fechadas, nós temos uma tendência muito clara de aquelas instituições que deviam, em relação às quais havia expectativa de que agissem de forma mais republicana, continuam a agir, digamos, sujeitas de uma forma geral política, nomeadamente daquelas que eu já citei, basta ver o comportamento da polícia, basta ver o comportamento dos tribunais, basta ver a situação que nós temos no Tribunal Supremo, basta ver, portanto, nós temos uma certa situações que, do ponto de vista do funcionamento das instituições, nos dizem que ainda há um caminho enorme para percorrer, e esse caminho vai passar necessariamente por aquilo que eu defendo, que é a tal questão da transformação política, porque só é possível nós alterarmos estes paradigmas naturalmente com uma transformação, transformação política que não implica uma regeneração do empalado, mas que implica necessariamente uma alternância, porque não é possível, é aquilo que se diz, não é? Eu terei dito talvez isso já em algum momento, não é? Se nós temos uma doença, aparentemente que tem cura, não é? Mas que demora muito tempo para curar, se nós ficamos 20 anos a usar o mesmo tratamento e não resolve, a solução lógica ou óbvia é tentar um medicamento diferente, que se nós não podemos ficar 20 anos a tentar resolver um problema de saúde com o mesmo tratamento e mantendo sempre a expectativa de que o mesmo tratamento a ferida ou sei lá o que for, se vai resolver. Portanto, isso é uma questão que me parece, eu até diria, natural, óbvia e lógica, não é? Portanto, estas transformações só podem necessariamente ocorrer com uma transformação política. Mas reitero, o 2022 há muitos aspectos negativos que ficaram sinalizados, nomeadamente a relação ao comportamento das instituições, mas este equilíbrio parlamentar trouxe novidades que começam a mostrar a toda a gente que nós tivemos um dividor de águas e a política daqui para a frente vai passar a ser todos os dias, todos os dias, um processo diferente. Todos os dias, não obstante estas chamadas forças centrífugas, naquelas que não pretendem, que dispersam o processo, que não pretendem ou que pretendem dispersar o processo democrático, nós por outro lado tivemos estes resultados que forçam também as forças centrífugas, não é? Ou centrípetas, melhor, aquelas que levam para o centro. E é nesse sentido que eu acho que Angola não vai ser, nesta matéria específica, Angola deixou de ser a mesma desde 2022. Ao contrário de muita gente, é claro que eu sou daqueles que também pensa que Angola é naturalmente um Estado autoritário, mas também a questão do autoritarismo tem que ser percebida nos seus contextos, na evolução do próprio processo político, não é? Hoje é muito mais difícil ser-se autoritário do que se era, por exemplo, a 10, a 15, a 20, a 30 anos. Porquê? Por razões várias que podíamos ficar aqui, sei lá, mil horas e talvez o programa todo enumerar, porque as pessoas não são as mesmas, porque as pessoas vão se tornando mais exigentes, porque há novas gerações, porque há novas acesso ao conhecimento de forma diferente, acesso à informação de forma diferente, portanto há toda uma multiplicidade de fenómenos que depois também pressionam o próprio processo político, de tal sorte que num contexto como hoje seja mais difícil exercer o autoritarismo do que foi no passado, não é? Nós vimos hoje, penso que foi o secretário-geral da UNITA que foi a Mochico, salvo erro, e foi o da Jura, exatamente, que foi o Mochico, foi recebido, não sei se foram balas reais ou foram balas de borracha, alguém há de explicar isso, e mal aquilo aconteceu, todo mundo estava informado. Isso é uma forma naturalmente de poder que torna hoje o processo autoritário também um bocadinho mais difícil do que nas circunstâncias do passado. Por isso é que do ponto de vista político, com os recursos que nós assistimos e temos dado a assistir, há aqui claramente um caminho de avanço também, de progresso, que o 2002 trouxe e que do meu ponto de vista é imesorável, ou seja, eu já começo a acreditar que é possível sim, apesar deste quadro autoritário que existe em Angola, ou pelo menos autocrático, é possível sim, Angola hoje sonhar com uma alternância política, não necessariamente por uma via, como muita gente defende, por vias violentas ou o que for, mas pela via, democrática, eu já começo a perceber, eu começo a acreditar que é um quadro em termos futuros muito mais provável, muito mais possível do que, por exemplo, era expectável a 10 ou 15 anos.